Congresso Internacional realizado pela Fundação Alfredo da Mata apresenta em Manaus novidades no tratamento do vitiligo, doença de pele que provoca manchas e grandes desconfortos estéticos aos doentes. A proposta é discutir novos e velhos desafios de controle da doença. Pesquisadores e especialistas de renome nacional e internacional participaram das discussões acerca do problema que acomete aproximadamente 1% da população mundial. No Amazonas, cerca de mil pacientes são acompanhados na Fundação Alfredo da Mata, unidade referência em tratamento de doenças de pele no estado. Mas o número de pessoas com a doença é bem maior. Devemos ter algo entre 30 e 40 mil pessoas com vitiligo. A questão é que muitas vezes as lesões são em áreas cobertas do corpo e nós não vemos tanto, mas é uma doença muito comum. O vitiligo pode acometer pessoas em qualquer idade. Caracteriza-se por manchas esbranquiçadas na pele que podem aparecer em várias partes do corpo. No que se refere ao tratamento, os especialistas afirmam que é preciso persistência. Apesar de demorado, é possível ao paciente alcançar a cura. Existem várias opções de tratamento. Nós conseguimos curar vitiligo. Não são todos que se curam, mas a gente consegue estabilizar. E tem um outro lado importante. Na medida em que se pega o tratamento, quanto mais precoce ele for, melhor será o resultado. E aí E aí Obrigado.